Pessoal, muito triste a situação do tiroteio lá em Búfalo, Nova York, né? Vamos falar sobre isso aqui. Realmente, a situação... A gente teve outro tiroteio também numa igreja na Califórnia, Nova York e Califórnia. Curioso como esses tiroteios sempre acontecem em áreas em que as armas são extremamente restritas nos Estados Unidos, né? É muito mais raro ver um tiroteio desse tipo no Texas ou em Carolina do Sul, lugares que você pode andar armado à vontade. O pessoal tem medo de fazer um negócio desse nesses Estados que o pessoal tá armado porque as outras pessoas estão armadas, né? Enfim, infelizmente, essa é a verdade. E o que aconteceu lá, realmente muito triste, um rapaz cujo nome não foi divulgado, ele tá já em poder da polícia. Ele entrou num supermercado de um bairro, uma região que é predominantemente negra ali e começou a atirar as pessoas. Pior, transmitindo ao vivo na Twitch. A Twitch transmitiu uma boa parte do que aconteceu lá, ao vivo, dele atirando nas pessoas, atirando friamente nas pessoas. E, enquanto isso, ele falava sobre o que a reportagem aqui fala ser uma teoria da conspiração, do grande displacement, da grande troca. O que significa isso, na verdade? Qual que é essa teoria? A teoria é muito simples, que as pessoas brancas, a raça, os europeus e os americanos, têm poucos filhos por casal. Na verdade, hoje em dia, a taxa de fertilidade no mundo desenvolvido está em coisa de um ponto alguma coisa, enquanto o nível de equilíbrio deveria ser dois pontos alguma coisa. Ao passo que populações latinas, negras e árabes têm uma taxa maior de reprodução. Então, o que acontece é que essas pessoas acabam deslocando as outras. Essas pessoas vão para uma região, os filhos, os brancos, não têm filhos, as outras raças têm um monte de filhos, e acaba que, com o tempo, aquela área deixa de ser uma área ocupada pelos brancos. Então, assim, aqui existe esse movimento no mundo. Eu não sei se dá para chamar isso de teoria da conspiração, porque é meio que uma consequência matemática pura. O que eu acho que é a teoria da conspiração é que isso é feito de forma proposital, que, de alguma maneira, as pessoas desincentivam os brancos a terem filhos e incentivam as outras pessoas a terem filhos, de forma que aconteça esse tipo de coisa. Isso eu não acredito. O que eu acho que é um fato é que, realmente, o pessoal, quando tem mais dinheiro, tende a ter menos filhos. Isso acontece aqui no Brasil também, nós somos latinos aqui. O Brasil já não repõe a sua população aqui no Brasil, e o fato é esse. Quando você começa a ter uma vida um pouquinho melhor, não precisa ser rico, não precisa ser vida confortável, não. Quando as pessoas estão na cidade e têm uma vida um pouco melhor, elas já tendem a ter menos filhos. E, com isso, você acaba tendo, lógico, um fluxo de imigração do interior para a capital, porque no interior o pessoal costuma ter mais filhos. Enfim, eu acho essa teoria que ele estava falando uma grande besteira. Mas o ponto central da coisa toda aqui é, justamente, não dá para entender essa revolta. Ele está revoltado com o quê? Com a matemática? Com o fato de ele não ter filho? Se o problema é filho, você está se matando à toa. Vai lá e faz filho, é o que deve ser feito. Nesse caso, se você acha que isso é um problema. Eu, particularmente, não acho que é um problema nenhum isso daí. Isso aí, a sociedade vai acabar num outro ponto de equilíbrio em algum momento. Essas outras sociedades se reproduzem mais porque elas são mais pobres. Essas outras raças se reproduzem mais porque são mais pobres. No momento que estiver equilibrado, todo mundo bem de vida, automaticamente vai acontecer a mesma coisa. Vai ter menos filho também. Enfim, no final das contas, ele estava falando essas coisas de níveis de fertilidade, não sei o que lá, e atirando nas pessoas. O que não dá para entender é isso. O que ele está revoltado com o quê? Qual que é o problema? Se está revoltado com baixa taxa de fertilidade, tem que ir fazer filho. Bom, o problema todo é o seguinte, chegou a imprensa americana e, lógico, disse que o cara é um supremacista branco e um republicano, um mainstream republicano. Ele tem a mesma filosofia dos republicanos médios. Não é nem um republicano extremado, não. Um republicano médio, de achar que não sei o que é lá, que é raça. Mas olha como é que é um absurdo da visão da esquerda sobre a questão racial, como se a direita que incorporasse esse tipo de coisa. É o que eu falo, gente. Esse negócio do fato de pessoas brancas terem menos filhos e outras raças terem mais filhos, isso aí é matemático, isso aí é estatística. Não tem o que dizer em relação a isso. Não tem o que questionar e dizer que a teoria da conspiração não faz sentido. Eu entendo que a teoria da conspiração é mais do que isso. É achar que isso é feito de propósito, que tem algum grupo jogando, sei lá, o romônio na água para os brancos não terem filhos e favorecendo as outras raças. Isso eu não acredito. Isso é besteira. A questão toda é realmente da qualidade de vida no final das contas. Enfim. E aí a Rolling Stones falando que não que ele é um republicano e não sei o que é lá, que é um supremacista branco e é uma coisa, assim, aquele negócio querendo jogar culpa nos republicanos por isso daí. Só que o pessoal aqui levantou que o cara soltou um manifesto, como tem sido comum, infelizmente, nesse tipo de situação, o cara soltou um manifesto e o manifesto dele diz exatamente, olha só, você sempre teve esse ponto de vista? Aí ele falou, olha só, quando eu tinha 12 anos, eu estava fundo dentro da ideologia comunista. Fale com qualquer um sobre a minha escola e eles vão te falar isso, que eu era muito comunista. Da idade de 15 até 18, porém, eu comecei a me mover mais para a direita no political compass, o compasso político, aquele diagrama de Nolan. Hoje eu caio na esquerda autoritária moderada, ou seja, o cara se entende como de esquerda, ele não é de direita, ele não é nem conservador, não é nada, ele se entende como um comunista que migrou um pouco mais para a direita, para o autoritarismo da esquerda moderado. O cara de esquerda, sempre foi de esquerda, saiu do comunismo e foi para um comunismo moderado, porque autoritarismo é isso daí, é a mesma coisa, o comunismo é autoritarismo também, é o extremo do autoritarismo. Ele foi para um comunismo um pouco mais moderado e é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, como é que o pessoal diz que o cara é republicano se ele se confessa com alguém de esquerda, com alguém que chegou a ser comunista na vida, hoje em dia não é mais, mas ainda se diz de centro-esquerda. Enfim, não dá para entender, na verdade dá para entender sim, o que a esquerda, o que a grande mídia gosta de fazer é se é uma coisa ruim, então é da direita. Se não é coisa ruim, então é da esquerda. Chegam a ser umas coisas absurdas. Bom, e a gente teve ontem também um outro tiroteio numa igreja na Califórnia, de novo, lugar que é arma extremamente restrita, que ninguém pode andar armado, que a pessoa fica tranquila de fazer essas coisas, porque ela sabe que não vão ter outras pessoas armadas no mesmo local que ela, ela vai poder matar um monte de gente e ninguém vai atirar nela, né? É clássico esse tipo de problema. Locais que todo mundo anda armado, o pessoal não faz essa brincadeira, porque pode ser que ele atire em um, em um, em dois, mas logo em seguida alguém vai atirar nele. Enfim, mais um caso clássico desse, aconteceu ontem lá na Califórnia, quatro vítimas muito feridas, uma pessoa morreu, e eles também prenderam o cara, o cara está preso, e vamos ver o que eles vão achar desse cara aqui, porque é muito curiosa essa história. Se o cara é negro, o pessoal abafa rapidinho. Se o cara é branco, nossa, não, é um republicano, um supremacista branco. Que história é essa? Que porcaria de visão distorcida é essa? Legenda por Sônia Ruberti